Fala galera, eu sou o David Jones, você está no meu canal e hoje a gente vai jogar... Na verdade a gente vai jogar, esse vídeo é um pouco diferenciado dos que eu faço normalmente. O que a gente vai fazer hoje pra vocês aqui é um negócio chamado Fotogame, certo? É meio que um jogo, tá? É um navegador isso. E que eles fazem certas montagens com as imagens, com o Photoshop, e a gente tem que adivinhar se é certo ou errado. Vamos ver como é que eu vou me sair nessa brincadeira aqui. Então vamos começar. Start. Vamos lá. Tem que olhar de perto essa porra. Puta que pariu. São 15 fotos, tá? Real ou falso isso aqui? É um... parece um camalhão microscópico no dedo de um cara. Eu não tô vendo muito efeito de foto aqui. Essa merda tá pequena também, mas tudo bem. É... mas eu acho que é real. É real? Não sei. Não sei, vamos ver. Acertou. Acertei, beleza. Vamos lá. Vaca. Tem a vaca aqui. Essa vaca aqui, tu é esquisita pra caralho, hein? Mão! Mão! Essa vaca tem cara de montagem muito. Acho que é fake. Acertou. Miserável. Acertei? Miserável. E essa águia? Porra, não sei, cara. Não tô conseguindo identificar pra mim. Eu acho que é real, cara. O que tem de fake aqui? Eu acho que é real, vai. Acertei, miserável. Tá, vamos lá. Tem a montanha aqui, né? Não. Complicado, cara. Complicado. Peraí. O sol, onde é que o sol tá aqui? Eu não sei onde é que o sol tá, porque eu podia tentar ver pela sombra. Eu não sei, cara. Esse aqui... Não consegue, né? Parece que tem sombra aqui também. Então, aparentemente... Eu acho que é real. Acertei. Yeah. Tá bom, vamos lá. Um urso com um peixe na mão. Esse peixe não está com uma cara muito realista. Eu acho que esse peixe é fake. Fake? Acertou, miserável. Vai lá. Não tinha mão, agora tem. Beleza. Tá. O avião maluco andando aqui por baixo dessa ponte. Que, no caso, é a Golden Gate de São Francisco, não é isso? Sim, senhor. Acertou. Não tô vendo nada que possa dizer que isso aqui é fake. Eu acho que é real. Vai. Ah, miserável. Não, errei. Tá, vamos lá. Temos aqui a coruja. Uma coruja vesga, pelo visto. Não vejo nada de fake aqui. Acertou? Como é que é que ensinou, velho? O pavão maluco. Cara, mas o que teria de fake aqui? Eu não tô vendo nada de errado com essa foto. Real. Acertou. Muito bem. Pô, quase tudo é real. Isso aqui tem muita cara de fake. Por isso que eu acho que é real. Mas eu acho que eu já vi essa foto aqui. E não tem essa gaivota. Fake. Muito bem, viu, S. E tava muito, tava muito na cara que isso aí era fake. Bom, temos aqui esse cachorro. Cara, os olhos são muito diferentes um do outro. Essa parte daqui, de um lado, parece que é a cara de um pitbull. E a do outro, parece que é outro cachorro. Parece que é uma montagem. Parece que é um beagle de um lado. E do outro lado é um pitbull. Eu acho que é fake. Ah, era real. Mas é burro. Tá, vamos lá. Essa igreja doida aqui. Não vejo nada, possivelmente, fake aqui. Vocês podem ter fiado essa igreja aí, mas não dá pra perceber que isso é fake ou não. Eu acho que é real. Ah, miserável. E aí, é? Como é que eu ia saber que eu não tinha os filha da puta ali? Essa foi sacanagem. Essa foi sacanagem. Tá, essa foto tá com uma qualidade horrorosa. Horror, horrível. Tá, eu acho que é real. Sei lá. Tá, bom, vamos lá. Tem um raio aqui, tem as coisas aqui. Eu acho que é real. Não, cara. Caramba, era noite? Não, fizeram um bom trabalho. Balão mágico. E esse balão mágico, eu acho que o balão mágico é real. É real. Porra, 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 que merda. Porra, pelo amor de Deus. Pô, mas eles não fazem tanto... Eles não fazem... Ah, ô, ô. Pô, real isso aqui. Ah, miserável. Quem te ensinou isso? Pô, papai só. Muita dor de ciência. Bom, gente, eu vim pra outro aqui, porque aquele ali só tinha um 15 e foi muito rápido. A gente tem que fazer mais coisa. Então, ó, 25 anos de Photoshop é isso aqui. Real ou Photoshop? Vamos começar. Vamos lá. Real. A mulher tá voando? A gente quer que a gente diga que isso é real? Photoshop, né? Pera aí, né? A mulher voando? Real ou Photoshop? Pô, cara, sério? A mulher tá debaixo d'água. É óbvio que isso é um Photoshop. Que isso? Ai, que burro. Pera aí. Pera aí. E cadê a explicação disso? Cadê a explicação da mulher andar debaixo d'água? Que eu olhei na real? A mulher foi pra debaixo d'água mesmo? Daquele jeito? É, ué. Tá, isso aqui é real ou Photoshop? Ó, eu consigo ver que é Photoshop olhando aqui porque parece que um lado foi copiado do outro. Você consegue ver aqui que os galhos são exatamente iguais. Então, é Photoshop isso. Ficou bonito pra caralho, claro, mas é Photoshop. Próximo. Você tem skills. Real ou Photoshop? Real? Pode ser maquiagem. Isso aqui é uma... Claramente é uma foto de publicidade tal. Eu acho que isso aqui é real. Muito bem. Ó, real ou Photoshop? De ter posto o cara pendurado ali. Eu acho que é Photoshop. Mas é burro! Ah, real. Tive retardado que se pendurou um negócio desse. Beleza. Real ou Photoshop? Não sei nem o que é isso. Photoshop, sei lá. Errei, errei, errei. Repetindo o mesmo erro toda hora! Toda hora, porra! Real ou Photoshop? Eu acho que o Photoshop é só por causa desse céu. Vamos ver. Não, cara! Eu tô errando tudo! Tá bom, o cara voando, pelo amor de Deus, né? O cara voando é... Não é real, né? Isso aqui, pintaram o cara. É real, tá vendo aqui? Ó, o detalhe aqui, ó, o detalhe aqui, ó, o detalhe aqui. É, pintaram o cara. Ficou irado, mas não é Photoshop, não. É real. Acertou! Muito bem. Próximo. Isso aqui não tem porquê não ser real isso. É só isso aqui ser maior, né? E tá preso. Ó, porque o skill não levantou isso. Eu acho que é real. Muito bem. Cabelo, real ou Photoshop? Não, não, não vejo porquê isso aqui não seria real. Real. E ó lá! O cara deu uma piruleta e tentou pegar o... Isso aí, isso aqui é real. Não! Ah, não tá dando pra mim isso aqui não. Tá dando não. Isso aqui é o quê? Real. Um frisbee com a tartaruga. Real. Eu não consigo. Photoshop. Eu não tô acertando nada! Tá bom, carro sem roda, isso aqui é Photoshop. Ó, tá. Um peixe dando um peixe. Mas isso não pode ser real. Nunca vi uma pessoa boa. Ó, vamos pra outro quiz agora que é outro real ou fake. Nós temos aqui. Isso aqui é real ou fake? Esse porra do sol que não sou o quê e tal. Ah, eu vou botar real. Acertou, miserável. Acertou. Próximo. Isso aqui é fake, né, galera? Pelo amor de Deus, né? O cara mijando com um tubarão branco na costa. Isso é fake, porra. Acertou. Ah, miserável. Real ou fake isso aqui? Bom, isso aqui é real ou fake esse prédio maluco? Eu acho que é real. Não, ele é fake? Deixa de like. Ó, vamos, próximo. O helicóptero, ah, cara. Ó, isso aqui é fake. Pelo amor de Deus, cara. Como é que tem um tubarão branco assim, perto da civilização fake? Pelo amor de Deus, né? Próximo. Isso aqui parece uma imagem dualástica. Não vejo como isso aqui pode ser fake. Pode ser, mas eu acho que é real. Real. Muito bem. Próximo. É um peixe de merda isso? O que é isso, rapaz? Real. Muito bem. Ó, o cara botando essas coisas na pista. Eu tenho um maior carão de fake isso aqui, hein? Vamos ver. Muito bem, é fake. Tá. Não tem nada de... Não tem motivo pra achar que isso aqui é fake. Real. Real. Muito bem. Próximo. Porra de avião é esse, diabo? Olha o naipe desse avião. Sei lá, vamos chutar real, vai. Isso aqui... Isso aqui é real, com certeza. Isso aqui é um efeito de fotografia, tá? Isso não é uma montagem. É um efeito na hora que você tira a foto. Real. Acertei. Ó, só acertei duas. Errei... Não, acertei oito e errei duas. Muito bem. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, clicar no gostei, comentar aqui embaixo. Até a próxima, galera, com mais um Jogo Báss Vídeo. Valeu. Tchau, tchau.